Em São Paulo, o presidente do Banco Central disse que análises estão em curso para mensurar a influência das enchentes no Rio Grande do Sul na economia do país. Em evento promovido pelo Grupo LIDI em São Paulo, o Campos Neto afirmou que as variações climáticas podem desorganizar os preços dos alimentos, a logística e a estabilidade financeira, e que essas alterações preocupam e influenciam a atuação da autoridade monetária. Ao falar sobre o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul, Campos Neto afirmou que é preciso aguardar para medir o efeito das enchentes nas variáveis econômicas e no resultado fiscal do país. De acordo com ele, estão sendo feitos cálculos sobre a influência do desastre no IPCA, índice que mede a inflação do país e no produto interno bruto deste ano. O presidente do Banco Central também falou que as expectativas de inflação subiram em meio a ruídos recentes, mas que a autoridade monetária entende que ao longo do tempo deve haver uma estabilização e posterior melhora nas projeções de mercado. Sobre os próximos passos acerca da Selic, Campos Neto reforçou que as decisões do BC são sempre técnicas. A próxima reunião do Copom será nos dias 18 e 19 de junho. Campos Neto ressaltou também que a percepção de que as expectativas estavam desancoradas foi importante para a decisão de reduzir o ritmo do afrouxamento monetário. Hoje, a taxa Selic está em 10,5% ao ano. O ritmo de cortes, que estava em 0,5%, foi reduzido na última reunião para 0,25%. E a parte do colegiado que defendeu a diminuição de 50 para 0,25% discutiu bastante a importância de se responder com uma mudança de extensa, ou seja, mudança na política, uma vez que a gente tinha aceitado ou tinha reconhecido de forma unânime que a inflação estava desancorada. Ou seja, você passou de uma reunião onde a gente dizia parcialmente ancorada para desancorada. Você tem um tema na mudança do comando do Banco Central, você tem um tema de uma especulação sobre a mudança de meta de inflação, que eu acho que também faz parte do debate. Uma incerteza aliada a isso, que era o fato do decreto não ter saído, o decreto da meta não ter saído. A gente vê pelos gráficos que a gente teve uma volta, uma melhora do cenário externo, mas não melhorou ao ponto que ele estava anteriormente. Mais recentemente, tem uma nova incerteza fiscal relacionada ao Rio Grande do Sul, que foi o que eu mencionei. Então são vários temas e eu acho que de uma forma geral dá para ficar otimista quando a gente olha as razões. Porque eu acho que o que, vamos dizer assim, depende do Banco Central, eu acho que o tempo vai fazer com que as pessoas entendam que a decisão é técnica.